Eu estive jogando Nioh 3, mentira, o Long Fallen Dynasty, e eu já posso dizer pra vocês fácil, fácil, se é um jogo que vale ou não vale o seu tempo, cara, na moral, cola com nós. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez, e se for a sua primeira vez aqui, que alegria te receber também. Graças à equipe da Koei Tecmo, que nos cedeu uma cópia do jogo pra analisar e trazer nossas impressões, eu tive a graça, a oportunidade, o deleite de jogar desse game antecipadamente, e eu agradeço demais pelo carinho e confiança da empresa pra com a gente, tá? Neste vídeo eu quero trazer quais são os pontos positivos do jogo, suas mecânicas, o que ele é na verdade, o que eu gostei e não gostei, pra você pôr na balança e avaliar se vale ou não vale a pena jogar. Lembrando que todo o nosso vídeo é segmentado, a gente tem atalho, e caso você queira pular pra alguma parte específica, esses atalhos vão te ajudar na descrição, como também na barra de rolagem do próprio vídeo. Certamente eu aconselho, né, você não fazer isso e ver o vídeo inteiro, mas fica a seu gosto, claro. Conto com o seu like guerreiro desde o início do vídeo pra ajudar no engajamento, e se ainda não for um inscrito do canal, quem sabe não é hoje o dia que você vem pro lado gamer-lil da coisa, né? Cola com a gente, vai ser muito bom te receber todos os dias. Compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que possa gostar desse tema, e por fim, se fizer sentido pra você, ajude o canal na linha de frente, se tornando um membro ativo, tá? No botãozinho, seja membro ali embaixo, recebendo diversos benefícios no canal, como até mesmo um grupo, onde a gente pode trocar ideia em tempo real, você tirar suas dúvidas, é bem legal. Desenvolvido pela Team Ninja e publicado pela Koei Tecmo, Hulong Fallen Dynasty chega agora oficialmente no dia 3 de março de 2023, sendo ele um game de RPG de ação no estilo Souls-like, que aborda dessa vez o lado chinês da coisa, diferente do seu irmão mais velho, Nioh. Aliás, né, eu já posso dizer sem medo de errar que Hulong é praticamente o Nioh 3 que todo mundo tava esperando, porque ele traz muito do que a franquia Nioh tem, porém, com seus detalhes e peculiaridades específicas que fazem dele algo único. Eu confesso que eu sou extremamente apaixonado por Nioh, jogar Hulong é bem familiar, embora, né, ele tenha algumas diferenças, como eu falei. Eu digo isso, pessoal, porque a movimentação, o estilo gráfico, tudo é bem familiar, né, aliás, foi feito pela mesma equipe, mas eu achei bem legal o tema chinês, porque é algo que a gente não tá tão familiarizado na cultura pop hoje em dia, né. Japão, samurais e tal, a gente vê com mais frequência, mas o folclore, a mitologia, a história chinesa, nem tanto. Aqui, você vai tá muito bem servido nesse quesito, tá. O jogo, ele aborda bastante a mitologia daquela região e você vai ver muitos bastões, lanças, dragões, esse tipo de coisa. Ah, diferente de Nioh, aqui você pode pular, permitindo uma abordagem e exploração mais vertical também, isso é muito legal e bem-vindo. Bom, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o jogo, ele tá com nota 82 no Metacritic, o que pra mim é bem alto, né, e já meio que prova o quanto o game vale e possa ser interessante. Atualmente, ele tá custando no PlayStation 5, né, 300 reais, 299,90 na sua versão padrão e 424,50 na sua versão deluxe, que traz alguns mimos pro jogador. Já no Xbox e PC, ele tá no Game Pass, irmão, e isso é uma delícia. Se você é assinante do Game Pass, velho, corre baixar o game agora mesmo, porque ele tá lá te esperando apenas pelo valor da sua assinatura. Fora isso, né, o jogo tem sim uma versão Steelbook, que não é comercializada aqui, você tem que importar, e custa 1.700 reais, mais ou menos, aí, pra você trazer pra cá. Então, não, não vale, é muito caro num Steelbook, né, basicamente o preço de uma Collector, né, que até então não existe, né, uma Collector pra esse game e tal. Mas isso é até bom, porque vai que eu acabo gastando as economias da casa, né, minha mulher me empala. Galera, o enredo, né, como eu já falei, né, o jogo, ele aborda bastante da mitologia chinesa, e nós somos jogados no meio de uma treta que retrata o clássico romance histórico da literatura chinesa do século XIV, o romance dos Três Reinos. Eu me lembro que, esses dias mesmo, eu tava fazendo uma live e alguém comentou, né, que, nossa, tava aparecendo aí a história dos Três Reinos e tal. Então, sim, eu posso afirmar, confirmar pra você que o jogo é baseado nela, tá? Se você pesquisar um pouco sobre essa história, você vai ver que ela tem como foco Três Grandes Poderes que nasceram dos que sobraram, né, dos remanescentes aí da Dinastia Han, e que formaram três estados. O estado Cauê, Shu Han e Esther Wu. Toda a história, né, é sobre as guerras militares, intrigas e casos pessoais desses três estados em busca do poder por quase aí 100 anos. A diferença desse romance, né, real pro jogo é que aqui a gente vê, né, os monstros e magia comendo solto pra tudo quanto é lado, né, mitologia e tal. Aliás, é possível até mesmo invocar as cinco bestas divinas chinesas durante o combate, e isso é muito legal, é meio que o ultra dos personagens, e assim como o Nioh, você também define qual dessas bestas você vai conseguir e vai usar, né, depois que você for ganhando, conseguindo, obtendo elas na campanha. Em algum momento ou outro, você pode até meio que se sentir perdido, né, na história ou mesmo aí nos personagens, mas o jogo, ele tem um baita acervo pra te explicar mais, né, sobre a mitologia ou mesmo esses personagens que você vai conhecendo, seja ele aliado, monstro, inimigo, boss, é bem completo, tá? O jogo, ele inicia com a personalização do seu boneco, né, do seu personagem jogável, e ele pode ser tanto homem quanto mulher. Existem tantas formas e recursos pra personalizar que eu gastaria fácil, fácil, de uma a duas horas só fazendo isso. Eu adoro esse tipo de coisa, né, pelo menos em jogos onde a história não foca muito no personagem, né, Eu sou fã do jogo que tem personagem fixo, mas os jogos que personalizam, né, que não tem, né, uma história ali e tal, personalizar acaba sendo gostoso, desde que ela tenha uma gama enorme de recursos pra fazer isso. E Rulong tem, tá? É possível você modelar cada cantinho do rosto, cores dos olhos, cabelo, barba, cicatriz. Eu não pude gastar muito tempo com isso durante a live que a gente fez, né, mas eu ainda vou tentar construir um personagem que seja bem parecido comigo em um vídeo que eu compartilho com vocês mais tarde, tá? Se você curte personalizar, tá aí uma baita experiência. Caso não, existem modelos já prontos pra você escolher, e é só alegria, tá? Se você já jogou a demo do game e finalizou ela, era verdade que o jogo iria transferir pro game final a sua progressão, ou seja, a demo é realmente o início verdadeiro do jogo, e quando você começar o game final, você só precisa escolher a opção de importar, que o jogo já vai trazer o seu save, e depois te jogar automaticamente pro capítulo pós, aquele pós cateto gigante lá que a gente enfrenta, tá? Sobre o gameplay, eu vou comentar com vocês aqui exatamente o que eu coloquei no nosso vídeo de Comece Bem, né, que ficou bem completão, eu gostei bastante do resultado, né, embora tenha tido poucas visualizações, caso você não tenha visto aí, mas enfim. Se você já viu aquele vídeo, você pode pular essa parte, porque eu vou abordar aqui o que eu abordei lá. Caso não, essa parte é de extrema importância pra você. A primeira coisa que eu vou falar pra você que quer jogar Rulong é que o jogo faz parte de um gênero bem nichado, que muita gente acaba desistindo, porque esse gênero apoia a dificuldade no gameplay, se é que eu posso, né, chamar assim pra simplificar. O Soulslike. Embora ele seja, né, não muito antigo, recebeu aí uma gama de fãs enorme, muito rápido. O nome Soulslike surgiu porque são jogos inspirados, de alguma forma, em Dark Souls, franquia da From Software que tem como foco ser extremamente desafiador e também punitivo. Outras características de um jogo Soulslike é ser um jogo com poucos recursos, em sua maioria, ter inimigos poderosíssimos, que com três, dois ou até mesmo um único golpe, pode levar o jogador à morte iminente, né? E, aliás, morrer, né, é algo que você vai e muito em jogos desse gênero, por todas essas características que eu falei. Então, se você morrer pro mesmo boss, por exemplo, 20 vezes, cara, acredite, é mais comum do que você imagina, tá? Jogos Soulslike tem pontos específicos pra você salvar o game, e se você morrer, geralmente tudo que você coletou vai ficar próximo ou com o personagem que te matou, dependendo do game propriamente dito, tá? Se você for lá e matar esse cara, você vai recuperar tudo. Caso você morra, perde pra sempre os recursos. Esse método, pessoal, vai depender muito, como eu falei, né, de cada jogo. Uns aplicam esse lance de deixar os seus itens com o cara que te matou, outros ali próximo e tal, mas a maioria é desse jeito. Morreu, você vai perder, até que você recupere. E você tem só uma chance de fazer isso. Morreu no meio do caminho, é como eu falei, você perde tudo. Se você já jogou Nioh, The Surge, a série Dark Souls em si, Elden Ring, Demon's Souls... Cara, você tá se identificando, né? Pois bem, agora que você entende um pouco sobre o que significa o gênero Soulslike, saiba que Hulong é exatamente isso, tá? Possui todas as características que eu falei, e se você ainda estiver interessado em jogar, bora prosseguir. O primeiro grande diferencial de Hulong é a mecânica de moral que eles implementaram, e eu vou explicar pra você como isso funciona na prática, já que o jogo não te detalha muito bem, tá? Eu mesmo demorei pra entender, mas você que tá vendo esse vídeo não vai passar pelo perrengue que eu passei, tá? Bom, o moral, né, a moral possui aí um nível próprio e é diferente, separado do nível do personagem, tá? Aqui na tela, como você pode ver, a gente vê o nível de moral logo acima da barra de vida do personagem. Em resumo, quanto maior o seu nível de moral, menos dano você vai sofrer quando atingido pelos inimigos, e mais dano você vai causar a esses mesmos inimigos dependendo da moral dele também. Existem vários métodos, tá? Pra aumentar esse nível de moral. Você consegue isso derrotando, né, os vários inimigos do game ou mesmo aplicando neles golpes fatais, usando os espíritos e ataques chamados como artes marciais. Seus inimigos também têm um nível de moral, como eu falei, e obviamente, né, quem tiver uma moral mais alta vai causar mais dano, né? Vai causar um dano mais significativo no outro. Então, a primeira dica que eu te dou aqui é que se você tiver, por exemplo, né, diante de um inimigo com moral 20 e você tiver com moral 15, procure melhorar a sua moral pra estar no mínimo, né, no mesmo nível ali ou bem próximo que ele. Nada te impede de ir lá e tentar a sorte, beleza? Ou mesmo aí, testar suas habilidades. Pode dar bom sim, mas caso você tente e não consiga, o ideal é isso que eu te falei. Melhore a sua moral. O nível de moral dos inimigos, eles podem ter cores diferentes pra servir como alerta pra você, tá? Por exemplo, a cor de moral vermelho significa que o seu inimigo ele tá aí com 5 níveis ou mais acima de você. Amarelo varia de um ponto de 1 a 4 aí acima de você. E o verde significa que ele tá no mesmo nível de moral que você ou mesmo abaixo. Achou inimigos verde ou amarelo? Mano, vai que dá, tá? Vermelho, bom, melhor você aumentar essa moralzinha aí, tá? Acho que ficou um pouco simples, né? Mas deu pra entender, certo? Resumo do resumo. É o fator determinante entre causar e levar mais dano. É isso. Existem algumas bandeiras no mapa do jogo e eu vou te explicar o que elas significam, tá? As bandeiras maiores e que muitas das vezes vão estar proibidas de uso até que você derrote os inimigos mais fortes do grupo que vai estar ali defendendo elas são as bandeiras usadas pra checkpoint como também assim como as bonfires o lugar onde você vai poder upar o seu personagem adquirir magias que é um ponto bem interessante do game também tem uma árvore de habilidade enorme pra isso em específico, né? Local onde você também ativa o modo online e outras coisas, tá? Então quando você vê uma delas no mapa geralmente, né? A encrostada de coisas ali que te impedem de usar detone os inimigos próximos dela e você vai conseguir interagir purificando o lugar e ganhando acesso a tudo isso que eu te falei. Já as bandeiras menores que também estão espalhadas pelo mapa elas servem pra fixar o nível mínimo de moral que você tem no momento. Ou seja, digamos que eu esteja lá com moral 9 e eu encontro uma dessas bandeiras menores, tá? Então o meu moral mínimo fixo vai ser 9. É temporário mas funciona e ajuda, tá? Sigo meu caminho vou melhorando meu moral até chegar no nível 12 por exemplo. Quando eu morrer a moral vai diminuir mas como eu fixei uma bandeira estando com a moral 9 ela não vai cair mais que isso. Entendeu? Então meio que a ideia é você liberar o máximo de bandeiras menores que você puder encontrar no mapa pra sempre ir fixando o seu moral mínimo tá? Isso vai ajudar muito. Lembre-se quanto maior o seu moral mais dano você vai causar nos inimigos que estão com uma moral igual ou abaixo da sua. Beleza? Cara, eu vou dizer bem a real pra vocês se você não manja de parry né? Aqui o jogo vai te transformar num mestre desse recurso. Mano, sério. basicamente tudo depende de você usar o parry pra enfraquecer e punir os seus adversários principalmente os bosses tá? Cara, todo boss que eu enfrentei tinha um momento ou outro que me obrigava a utilizar o parry e nesse game em específico essa função ela existe pra desviar essa é a real cada vez que você usa o parry o seu inimigo ele fica sem ação ele perde ali o controle ali por um momento e você não pode perder essa abertura puna ele sempre após um parry bem sucedido tá? Pra quem não tá familiarizado pessoal de forma bem simples né? O parry é uma mecânica que você usa ao apertar um botão específico no momento exato em que o inimigo vir te acertar nesse jogo qualquer golpe pode ser aparado e quando os inimigos mostrarem aquela luz vermelha que indica um golpe indefensável a sua saída mais efetiva é sim usar o parry tá? Você deve usar isso ao seu favor como eu falei isso deixa o seu inimigo desconcertado por alguns segundos e você vai usar isso né? pra ir lá e atacar ele existem bosses que você só derrota usando isso então galera sim treine bastante porque você definitivamente vai precisar disso em Hulong você vai precisar entender o timing certo pra você não ser punido tá? o tempo todo o jogo vai exigir isso de você desculpa ser tanto tão redundante tão repetitivo mas é importante focar isso tá? treine o seu aparro treine o seu parry preste muita atenção também no seu medidor de espírito o que isso significa? tá vendo essa barrinha abaixo da vida do personagem? bom é ela tá? e não só você como também os inimigos todos tem a mesma barrinha basicamente você precisa detonar a dos seus inimigos e não deixar que eles detonem a sua barrinha em resumo pessoal essa barrinha ela determina a sua gana de vencer a sua vontade de combater tá ligado? quanto maior o seu nível né? o seu medidor de espírito mais difícil um inimigo vai conseguir te deixar vulnerável sabe aquele lance de estamina ou defesa né? dos demais games digamos que funciona quase que igual quando um inimigo zerar a sua barrinha ou mesmo quando você zerar a barrinha deles alguém vai ser estunado e fica sem qualquer defesa ou ação dentro de um período curto de tempo pra manter o seu medidor sempre alto é aquele lance mano vá batendo nos inimigos e não seja atingido tá? é simples né? então ó use os diversos recursos que o game tem use bastante o parry na hora certa tudo isso vai diminuindo o medidor de espírito a gana a vontade que o seu inimigo tem de combater até chegar o momento que ele simplesmente cansa fica estunado você vai lá e ataca ele pra valer mas como eu falei cuidado pode ser você nesse lugar também tá? fica de olho galera embora o foco do jogo seja o combate franco né? ele também te permite ser furtivo em diversas vezes isso vai te recompensar bastante pra fazer isso você simplesmente precisa focar no inimigo usando o R3 ali e andando calmamente né? você vai se aproximar até que o foco né? o ponto fique vermelho nesse momento usando aí o golpe forte no Playstation por exemplo é o triângulo ali o seu personagem vai fazer uma finalização furtiva que em sua maioria pode tirar do inimigo metade da vida e em outros casos até a vida inteira vai depender sempre do lance da moral que eu falei tá? isso pode ser feito andando ou mesmo pulando de algum lugar com o foco cravado no inimigo ficou vermelho? manda o ataque forte que a finalização ela vai acontecer nem sempre como eu falei vai matar o inimigo mas ajuda muito vai por mim tá? isso dá pra fazer galera em praticamente todo mundo tá? desde que você consiga se aproximar de forma sorrateira no solo ou vindo de cima sempre que você travar em algum lugar e acredite você vai travar em algum lugar não fique perdendo tempo insistindo tá? isso só vai te dar mais estresse e te fazer desistir do jogo lembre-se que esse tipo de game o segredo sempre vai ser o farm então se travar em algum lugar não é vergonha alguma voltar a limpar a região matando os mesmos inimigos várias e várias vezes até chegar no nível que se espera pra continuar avançando no game seja lá nível do personagem em si como também o nível da sua moral tá? isso é normal todo mundo faz e não vai te fazer pior que ninguém tá bom? travou vai farmar não tem problema nenhum olha eu sou o tipo de cara que realmente adora roupinha e arminha nos games quem acompanha o canal há não muito tempo já percebeu isso aí é muito evidente acumular no meu caso acumular esse tipo de coisa mas aqui em Hulong você não deve se apegar em peça nenhuma isso pessoal porque elas dropam aos montes por todo o mapa seja derrotando alguém ou mesmo abrindo baús você não deve se apegar a aparências nesse jogo esse é o jogo que você vai andar feio e poderoso muitas das vezes tá? a cada 10 minutos você vai encontrar coisas novas que podem ou não ser melhores que as suas peças atuais e um segredo do jogo é sempre trocar as suas peças equipadas pelas novas melhores que você for encontrando isso vai te deixar mais forte te deixar mais protegido e no caso das armas te ensinar como usar cada uma das que existem no jogo até definir quais tipos fazem o seu gameplay melhor até você encontrar uma build que realmente vale a pena ou combine melhor com o seu estilo de jogo um detalhe importante é que ao pegar uma peça nova pessoal você não deve ter como base só os números maiores mostrados ali na tela tá? veja também os atributos num todo porque isso é muito significativo muitas vezes os atributos são bem mais impactantes e interessantes do que qualquer outra coisa vai usando trocando testando mas o resumo de tudo é que você não deve se apegar a beleza porque fatidicamente você vai precisar trocar por algo melhor se acontecer de realmente né você desejar ficar com alguma peça tudo bem é possível você bloquear elas no menu tá bom dessa forma você nunca vai se desfazer delas independente do motivo que seja elas vão ficar ali bloqueadas as demais que você não quiser usar ou mesmo já estejam aí defasadas tal nível bem menor que você enfim venda pra farmar moeda no jogo e isso é possível quando você encontrar os vendedores no mapa tá bom é importante você não ficar com seu inventário lotado vai vendendo cara porque esse dinheirinho que você ganha pode servir pra comprar peças melhores os gráficos do jogo pessoal eles são bem bonitos tá mas calma se você não é acostumado jogar soulslike ou mesmo não tenha jogado nenhum dos niôs já deve estar preparando pedra pra jogar em mim galera jogos como niô elden ring dark souls blood born pérolas do soulslike não tem nessa certa fixação em gráficos ultra realistas e o hulong ergue a mesma bandeira aqui como nesses demais jogos o foco é o gameplay a dificuldade a história muitas das vezes e não gráficos de estegar os olhos todavia dentro desse próprio estilo sim hulong é muito bonito e eu gostei do resultado existem lugares bem escuros como outros lugares mais claros onde você consegue ver bem os detalhes do cenário enfim é bonito mas coloca aqui a sua opinião o que você acha sobre isso na minha opinião repito dentro do gênero soulslike ele tá bem bacana pra mim aliás você pode apreciar esses detalhes da beleza do game usando o modo foto que a team ninja disponibilizou e ele é muito completo trazendo diversos modos de personalização ângulos filtros pra danar recursos pra escolher se você mantém na foto o elmo as armas colocar borda logo velho tudo que um modo foto precisa ele tem tá pelo menos a grande maioria de recursos garanto que você vai fazer fotão em hulong a trilha sonora de hulong é bem parecida com as trilhas sonoras de nyo tá é mais aquela pegada sem muita melodia com mais foco em intensidade e em momentos tensos né terríveis tal desculpa toda hora ficar comentando coisas do tipo ah se você já tá acostumado com o nyo mas não tem como cara porque não tem assim referência melhor tá ligado é a mesma equipe é o mesmo estilo então acaba sendo ali né o jogo ao qual a gente vai comparar principalmente por ser né oriental né ambos os jogos é muito parecido com as músicas que eles usaram em nyo que tem como foco te dar atenção já que a maioria dos cenários como eu falei eles são escuros tal e com muitos inimigos a espreita te esperando do nada cara você tromba um inimigo que tá escondido atrás da parede te esperando e a música ela contribui pra que isso te cause um baita susto eu tenho gostado bastante tá eu sou muito fã de melodia tá de músicas épicas né muitas das vezes mas o fato de não termos muitas melodias aqui isso não me incomoda tá eu acho que a trilha nesse caso ela cumpre muito bem o seu papel pro tipo de jogo que se propõe né eu sempre comento isso nas análises nem sempre a melhor trilha sonora é aquela que tem músicas memoráveis e tal algumas até cantadas né como no caso de Death Train e tal tem bastante mas né ela cumprindo bem o seu papel de te jogar pra dentro do game independente de qual seja o estilo eu acho que ela cumpre bem aquilo que né tá ali então assim se te joga pra dentro tá valendo e aqui Nio já ia falar aqui o long deu bom galera bugs eu não deparei com nada assim que tenha desabonado o game não tá e se eu encontrei assim não foi nada significativo a ponto de eu ter guardado isso na minha cabeça porque agora eu tô procurando algum exemplo e não tô encontrando tá a única coisa que eu realmente posso falar que acontece bastante até o momento comigo é nessa análise no momento que essa análise tá sendo postada é o fato do FPS cair bastante em determinados momentos do jogo e não é nem em momento de muita gente na tela fagulhas pra todo lado não não tá às vezes andando ou mesmo correndo dando um 360 no boneco tal cai pra danar e depois volta eu tô jogando no Playstation 5 usando o modo desempenho e isso tem acontecido bastante comigo se você tá jogando comenta aí o que tá achando né e se isso aconteceu com você também obviamente Packs Futuros é mano é passivo de corrigir isso aí tá é bem impossível né corrigir mas até o momento que eu tô gravando isso aqui eu Kalil tenho reparado assim bastante queda em um momento ou outro tá no demais pessoal eu só tenho elogios pra jogar né pra frente desse jogo aqui e eu confesso que ele é extremamente delicioso até mesmo pra quem não curte Soulslike sério como ele permite bastante farm e tal se você tiver paciência você vai chegar longe e bem devagar sem pressa tal do jeito que eu curti o Nioh 1 tá quando eu joguei o Nioh 1 cara eu era muito até hoje eu sou muito ruim mas eu era muito mais eu não tinha noção cara pro primeiro boneco que apareceu na tela o primeiro NPC eu acho que eu morri umas 20 vezes até entender como matar ele um NPC qualquer entendeu era muito ruim eu demorei um ano um ano pra zerar Nioh mas por que eu não trabalhava com canal nada então eu ia jogando nas minhas horas vagas com calma farmando e deu bom e talvez seja por isso por ter jogado tão assim de boa que eu amei o game né eu amei esse estilo tal então assim vai com calma que esse jogo pode dar bom pra você também que não é fã de Soulslike tá o veredito é que sim esse jogo ele vale demais o seu tempo e quanto ao preço olha bem se você joga no Playstation né e curte mesmo jogos Soulslike né se divertiu pra caramba com o Nioh e procura outra experiência tão boa quanto mano vai sem medo 300 conto é caro claro que é caro mano é caro pra caramba mas infelizmente não temos mais como fugir muito disso em lançamentos de jogos nessa plataforma cara então se você vai gastar 300 reais num game que seja um game que você sabe que vai gostar e conhece sabe que vale a pena Rulong pra quem gosta de Soulslike pra quem curte a franquia Nioh é sem dúvida um jogo que vale a pena aí vai de você avaliar tá bom agora se você tem uma assinatura no Game Pass irmão como eu falei pra você no início nem preciso repetir né vai sem medo o jogo tá lá mano pra você vai se deliciar mete bronca vê se é o seu tipo de game se você vai gostar e tá lá tá ligado mano é muito bom isso obviamente como eu sempre falo né nas análises aqui do canal é importante que você veja também análises de outros produtores de conteúdo pra que não fique apenas com os meus pensamentos né como base pra jogar ou não pode ser que outras pessoas tenham passado por experiências diferentes da minha e como isso e com isso né você vai pôr na balança todos os pontos por fim mano no final das contas quem vai editar a regra é você a palavra e veredito final pra sua experiência só pode vir de você mesmo então quando jogar se jogar volte aqui e comente né se as suas ideias bateram com as minhas ou se eu fui muito feliz com tudo que eu disse já que na verdade ao seu ver não é tudo isso eu mal posso esperar pra saber sobre a sua experiência com o Hulong Fallen Dynasty beleza pessoal um beijo no seu coração obrigado pelo carinho mais uma vez é sempre bom poder produzir um conteúdo né de antecipado de análise pra vocês e agradeço mais uma vez a Koei Tecmo que nos permitiu fazer isso beijão até a próxima se Deus quiser a Koei Tecmo e a Koei Tecmo a Koei Tecmo a Koei Tecmo a Koei Tecmo